www.melhamaanda.com.br Que pumaça de colo? Tudo isso é mano! Menino, menina, só o кругel Para praga, enterprise! Essa alegria quando chegamos... A mamãe, deixa o que chorar negocio. Fala. Se eu engravidar, tu prefere que seja menino ou menina? Eu prefiro que seja mentira. Meu amor de Deus, tu v惑 com a tua cara, Bosnia. Sinceramente, eu prefiro que não venha. E, Geralda, você tá fazendo o que aqui, Geralda? Você não vai me dar as boas-vindas, meu bem? Não, porque você não é bem-vinda, então não tem boa-vinda pra você. Olha pra porra. Mãe, mãe, pega a Reve. Geralda voltou pra comunidade pra inaugurar o bonde. Querida, isso daqui tá que tá, ó, de uma influência danada. É, só que isso aí gosta de uma saliência danada que tu roubou o meu homem na temporada passada, mocinha. Você pode fazer bom proveito agora com ele, viu, meu amor? Porque eu, nesse momento, eu sou fiscal daqui, ó, do funicular. Eu sei que gosta de fiscalizar o funículo dos outros, mas no meu não, meu irmão. Ai, mãe, tu não sabe o dia de amanhã. Vai que um dia a gente precisamos andar de graça lá no bonde. No funicular? Só com bilhete. Eu andei hoje de bondinho de coincidência porque o Crebson no mototáxi está de folga. Querida, eu prefiro muito mais mototáxi que minha bunda já tá encaixada na garupa dele. Tá bom? Na hora que ele dá uma freada, eu já sinto cutucada do cano de descarga, tá bom? Ele anda com torre de chope. Boiê! Tu tá querendo o quê? Um bondinho ou um boteco? Querida, eu quero um boteco do bom, porque esse boteco também de merda eu também não quero, porque esse bairro do Canadá aí tá igual o membro do teu pai, ó, despencando. Ah, não tem nada despencando aqui não, graça. Não tem mesmo. Ah, tá bom. Hallelux, comunidade! Já chegou a super chucha com o baixo astral. Ó, quem é o baixo astral aqui, ó, palhaça? Mãe, estão comentando que a senhora anda muito amarga. Eu tô amarga mesmo, porque minha Chewbacca não chupa um pirulito de verdade há tempos. Tá incrível! Tá doce, doce, doce na boca do mel. Sinceramente, eu acho que a senhora está precisando de uma ocupação, mãe. Eu vou ocupar minha mão. Olha, Maico, tu me deixa, tá? Porque você saiu de casa, vocês descartaram o rumo com os teus homens e me deixaram sozinha nessa casa. Menos o Pabro, né, mãe? Acho que o Pabro era o profaire. É, é foragido em português, tá? É, e teu namorado, o Pará, é bandido em português. Mas de onde que o Pará é bandido, mãe? O Pará é um homem de negócios. Tá brilhando. É um... É, realmente. Vai, querida. Ele é um empresário, mãe, ele é um empreendedor, como chamamos. Aham, ele gosta de empreender os negócios dele e não ter os negócios. É verdade, né, mãe? Eu não te dei e nem darei problema com isso, né? Porque eu não arrumo um homem que não presta. Ah, é? Tu não arruma mesmo? Homem que não presta, tu não. Agora, mulher que não presta... Não, piranha! Não estão vindo, sagrinha, credo. Baixo astral pra caramba, respeitando minha esposa, sabe? É, eu tô tão feliz aqui, Pepe Costa. Mas é, bro? Eu só queria um andar mais alto, sabe? Pra ter uma vista mais bonita. Tá vendo? Sabe que tô numa comunidade, né? Que no primeiro andar, o sétimo andar, a tua vista vai ser barraco. Tu interessa, mulher. E, gente, não é boa. Estava ruim com vocês, está pior sem vocês. Mas eu estou cagando, senhora. Você tem que pensar que você ainda tem a chubaquira. A chubaquira vai crescer, querida. Vai ser igual a esses putos aí. Elas crescem, fica igual a esses putos grandes. Porque é muito fofinho. Ah, que fofinha, pequenininha. Quando cresce, fica esses putão aí. Olha aqui, ó. Não quero saber. Eu tô até me desapegando da chubaquira. Eu botei ela na creche. Olha, eu não vou ficar ouvindo essa baboseira aqui. Eu vou lá pra trabalhar, porque a chubaca hoje tá bombando. Valeu, bravo. A chubaca ficou em perto. Parabéns. Cabeleleiros, querida. Tchau.